Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas a todas e todas. Eu estou aqui com Carla, a minha querida colega professora do Levagon Rio de Janeiro. Boa noite. Obrigada pela presença. Hoje vocês vão aprender um pouco mais sobre Ruby com ela, mas antes de deixar vocês começar o workshop. Quem já participou de um evento da semana passada já sabe que eu vou compartilhar uma pequena apresentação com vocês, que eu fiz com amor, para falar um pouco mais para quem não conhece ainda o nosso trabalho com o Levagon. Hoje, então, vai ser um workshop sobre introdução a Ruby, mas tem um modo, uma expressão que diz que você pode ir na sua vida aprendendo a programar. Os nossos cursos de desenvolvimento web, que é o curso, a pequena parte do curso que vocês vão aprender com a gente hoje, foi a primeira vez no Course Report, que é uma plataforma de review, como o melhor vídeo de programação do mundo. E esses são os três cursos que a gente disponibiliza aqui no Levagon. O WebDev é o que nos interessa hoje e o primeiro evento dessa semana relacionado a desenvolvimento web. Semana passada, quem foi com a gente sabe que foi relacionado à área de dados. Hoje a gente começa, início a semana de desenvolvimento web. Mais informações sobre a novidade de outubro e de 2024 também. São os cursos curtos de 40 horas. Quem quer saber mais vocês podem entrar no nosso site web e vocês vão encontrar mais informações sobre. Uma dica muito importante para quem não acompanhou a programação da semana passada, quem participe dessa série de eventos Ruko The World Girls, benefício de 10% de desconto no nosso próximo Batch, iniciando em 2024, respectivamente. O meu período dia 8 de janeiro e o integral dia 15 de janeiro. Para não perder dicas assim e eventos com conteúdo grátis igual hoje, não deixem de nos acompanhar na nossa rede e plataformas de eventos como o Eventbrite e Meetup. Eu já falei bastante, agora eu vou deixar a Carla apresentar. E eu deixo também, igual os outros vezes, o link do conteúdo do dia com exercícios, contou para vocês poder acompanhar e ter mais exercícios. Mas, pelo enquanto, focam na Carla, que ela tem muitas coisas interessantes para passar para vocês. Carla, o palco é tudo seu. Obrigada. Obrigada, Chloe. Boa noite, gente, bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um workshop basicamente apresentando as coisas mais básicas sobre Ruby, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha o que a gente aprende, provavelmente, no primeiro dia de aula, na primeira semana dentro do Levagon. E a gente vai ver um pouquinho como é que a gente pode solucionar um pequeno problema que eu vou apresentar para vocês no final do workshop. tá? Nada para ficar assustado, vai dar tudo certo. E vocês vão ver, vai ser legal. Então, deixa eu dividir minha tela com vocês. vocês, vocês vão ver aqui, peraí. Ok. Então, pessoas, deixa eu perguntar para vocês. Eu acho que todos vocês devem estar vendo a minha tela de... com os slides, tá? Se não estiverem vendo a tela dos slides, por favor, manifestem-se no chat. Estamos vendo. Estamos vendo? Perfeito, gente. Então, podemos começar, tá? Então, eu vou começar aqui um pouquinho. Eu vou apresentar os slides aqui para vocês. Perfeito. Perfeito. Então, vamos começar a nos divertir. A diversão começou agora. Então, vamos aprender todo o básico de uma linguagem de programação. Como vocês podem ver aqui, nós no Levagon, nós usamos Ruby, ok? Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por que a gente ensina essa linguagem de programação. E eu vou mostrar para vocês todos os dados básicos que a gente precisa saber para aprender a programar, para começar a programar alguma coisa. Então, vocês estão vendo aqui que a gente vai ver por que a gente escolheu Ruby, ok? Tem um motivo. Quais são os tipos de dados que a gente tem nessa linguagem? Como é que a gente pode imprimir o código que a gente tem? O que são variáveis? Como é que a gente pode controlar o fluxo do código que a gente escreveu? Vocês vão entender daqui a pouquinho. É muito parecido na vida real. E no final do curso, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um probleminha que é bem comum da gente encontrar na vida real, tá? Não só no curso, mas também quando a gente estiver trabalhando. Então, vamos lá, gente. O que é Ruby e por que ele é tão popular? Então, o que é Ruby? Então, como eu falei para vocês, o Ruby é uma linguagem de programação. Vocês, eu não sei se vocês já deram uma pesquisada sobre linguagens de programação. Vocês vão ver que existem várias, ok? Só algumas, acho que das mais conhecidas, são JavaScript, Python, Ruby, Java, C, C++, mas enfim. Todas elas são linguagens de programação. E o que isso significa? Isso aqui é como se fosse um idioma. É um idioma que a gente escreve e que a gente usa para poder se comunicar com o computador, tá? Então, quando a gente tem esse idioma, eu posso passar isso aqui para o computador e pedir para ele executar programas, tá? Hoje, a gente está começando a ver o básico. Então, tudo que a gente vai escrever agora é algo que a gente chama de script, tá? Então, scripts são pequenos pedacinhos de código que a gente pode usar para poder pedir para o computador fazer alguma coisa. Então, alguns exemplos, tá? De tipos de scripts que vocês encontram por aí, é... A gente pode usar programação para extrair dados, para manipular dados, para construir softwares, programas, para construir sites. A gente pode usar programação para tudo isso. Então, essa é a beleza da programação. E existe um motivo pelo qual a gente escolheu ensinar Ruby, tá? Por que Ruby? Se vocês forem me acompanhar, vocês vão ver que Ruby é uma linguagem que a gente gosta muito, porque ela é muito simples, tá? Ela é fácil de ser lida. Vocês vão ver que é muito próximo do inglês. Então, a gente olha, às vezes, alguns pedaços de código e a gente meio que entende o que está fazendo ali. É uma linguagem que ela é muito fácil... Ela é mais fácil de ser aprendida por um iniciante, tá? Existem linguagens que são mais difíceis e existem linguagens que são mais fáceis. Como o Ruby é muito próximo do inglês, ela é bem fácil e a comunidade de Ruby, ela também é bem grande. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente ensina Ruby. Um outro motivo também, se vocês entrarem para o Bootcamp do Levagão, vocês vão ver que, apesar da gente ensinar Ruby, o nosso foco aqui no Workshop do Levagão, na verdade, é em lógica de programação. Então, a gente usa Ruby para aprender lógica, mas uma vez que vocês aprenderam essa lógica, que vocês entendem como funciona, é absolutamente possível vocês migrarem para outras linguagens. Então, por exemplo, se você olhar nos ex-alunos do Levagão, você vai ver que tem gente que fez o Bootcamp, aprendeu o Ruby, mas trabalha com outras coisas. trabalha com Python, por exemplo, Python é muito próximo do Ruby, é praticamente a mesma coisa. Tem gente que trabalha com JavaScript. Então, assim, não é porque vocês estão fazendo um Bootcamp em Ruby, isso significa que vocês só possam trabalhar com Ruby, tá? Na verdade, o foco do Levagão é ensinar vocês lógica de programação. O Ruby é apenas uma ferramenta. Ferramenta, tá? A ferramenta que a gente usou porque ela é muito amigável com pessoas que estão começando na programação. Depois que a gente aprender Ruby aqui no Workshop, a gente ensina um framework, ok? Então, é um código que faz muitas coisas por gente. E esse framework se chama Ruby on Rails, ou simplesmente Rails. Vocês também podem encontrar esse nome na internet. Então, esse framework Rails, ele ajuda a gente a criar sites de uma maneira muito eficiente, muito rápida. E é por isso que muitas empresas, hoje em dia, usam Ruby on Rails, tá? Eu só vou mostrar para vocês algumas, mas como vocês podem ver, Airbnb usa Rails. Se alguma vez vocês tiverem um e-commerce usando o Shopify, o Shopify usa Ruby on Rails por trás dos panos, GitHub, Etsy, GitLab, todos esses sites, eles usam Ruby on Rails por baixo dos panos. Então, é uma linguagem que é um framework que é muito usado no mercado de trabalho. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, como é que a gente pode usar e rodar código usando o nosso Sandbox, tá? Como a Chloe falou, ela vai dar acesso para vocês à nossa plataforma aqui, que a gente está usando durante esse curso. Então, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês como é que é, como funciona. Eu vou sair daqui, tá? Vou sair dos slides. Vocês vão ver que quando vocês entrarem na plataforma, vocês vão ter acesso a isso aqui, tá? Do mesmo jeito, vocês têm acesso aos slides, vocês têm acesso ao vídeo da aula. Não vou ser eu que vai estar ensinando vocês, vai ser outra professora, mas tem o vídeo, vocês podem dar play de novo, assistir quantas vezes vocês quiserem. E a gente tem uma ferramenta aqui que se chama Sandbox. O que é esse Sandbox? Isso aqui é... Eu vou botar aqui, eu vou abrir uma nova aba, tá? Só para a gente não interromper os nossos slides. O Sandbox é uma área... Vou começar aqui. É uma área onde a gente consegue escrever código e rodar o código, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que esse lugar aqui que eu estou mostrando aqui é onde a gente vai escrever o nosso código. Eu vou escrever com vocês durante a aula. E quando eu clicar aqui... Isso aqui está tapando um pouquinho, mas quando eu clicar no botãozinho que está aqui embaixo chamado RunCode, tipo, roda esse código, vocês vão ver que o resultado sai aqui desse lado, tá? Então, vocês estão vendo que eu coloquei Puts, Hello World, e aqui ele está imprimindo. Puts, basicamente, significa imprimir alguma coisa. Então, ele está imprimindo essa frase que eu coloquei logo depois. Mas eu poderia estar imprimindo qualquer coisa, tá? Se eu quisesse imprimir o número 100 e pedir para rodar aqui, ele vai imprimir para mim o número 100. Eu sei que agora não parece muito, tá? Não parece que eu estou fazendo grande coisa, mas aí daqui a pouquinho vocês vão entender e vai dar tudo certo. Então, a gente tem esse sandbox. A gente vai usar ele durante esse workshop. Eu só vou dar para vocês um pouquinho, uma aulinha bem curta sobre todos os conhecimentos básicos que a gente precisa para fazer algo legal aqui. E eu já vou mostrar para vocês. Então, eu vou voltar aqui para os slides rapidinho. Então, tá. Então, a gente estava falando que a gente pode rodar nosso código Ruby lá no sandbox, tá? Lá naquela plataformazinha. Então, vamos ver o que eu posso fazer lá. Existem muitas coisas que a gente pode fazer. Vamos escrever código. Dentro da programação, gente, vocês vão ver que uma das primeiras coisas que vocês vão aprender, tá? Em qualquer linguagem, são os tipos de dados que existem dentro dessa linguagem. A gente está usando o Ruby. Então, eu vou mostrar para vocês, pouquinho a pouquinho, em detalhes, todos esses tipos de dados que existem. Então, por que eu estou falando tipos? Porque quando a gente fala de computador, eu sempre explico para os meus alunos, eu sempre explico para qualquer pessoa que queira saber sobre programação, que os computadores, eles são muito burros. A gente precisa ajudar ele a entender algumas coisas. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que o primeiro tipo de dado que eu tenho é uma string. Então, o que isso significa? Significa que cada vez que eu encontrar aspas e eu tiver caracteres dentro dessas aspas, eu tenho uma string. Então, vocês estão vendo aqui que nessa string, hello world, eu só tenho letras, né? Como se fosse um word, mas eu também poderia colocar números ali dentro e continuaria sendo uma string. É como se fosse, continuaria sendo uma frase, digamos assim. Vocês estão vendo que o segundo tipo de dado que eu tenho é algo que a gente chama de integer. Então, o que que é isso? Cada vez que eu tenho um número inteiro, eu tenho um integer. E cada vez que eu tenho um número decimal, eu tenho algo chamado float, ok? Então, o computador, quando a gente usa Ruby, ele faz essa diferença. Um número inteiro não é a mesma coisa que um número decimal. Então, a gente usa esses dois nomes para diferenciar os dois. E aí eu tenho esses dois valores aqui. que geralmente a gente não encontra esse tipo de dado na vida real, né? Que é o true e o false. Então, na programação, eu posso perguntar se algo é verdadeiro e eu posso perguntar se algo é falso. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso funciona, tá? Mas true e false é a mesma coisa que em português. Algo pode ser verdadeiro e algo pode ser falso. Então, tá. A outra coisa que eu gostaria de avisar vocês é quando a gente está trabalhando com código, tá? Vocês vão ver. Eu vou escrever muitas coisas dentro do nosso sandbox. Eu vou escrever muito código, mas às vezes eu quero escrever um comentário. eu quero deixar lá escrito para vocês, olha, eu vou fazer isso na linha seguinte. E eu não quero que o computador leia aquela linha. Eu não quero que o computador execute aquela linha. Então, o que acontece? Para pedir para o computador não executar, eu vou colocar um hashtag na frente da linha. Ou seja, eu estou falando, eu estou mostrando para o computador, olha só, isso aqui é um comentário, tá? Não é para você fazer nada, não. Esquece que isso aí existe, isso aí é só para mim. Você não vai fazer nada. Então, cada vez que vocês olharam o hashtag é porque eu adicionei um comentário naquela linha. Mas eu vou avisar vocês quando começar a codar. Outra coisa que eu também gostaria de avisar. Vocês viram que dentro de Ruby a gente tem vários tipos de dados, né? Eu tenho strings, eu tenho integers, eu tenho floats. Só que às vezes, gente, vocês vão ver se vocês começarem a programar um pouquinho mais. Às vezes, a gente começa a programar, a gente começa a fazer muitas coisas e a gente perde noção do que está acontecendo. Eu não sei mais que tipo de dado eu salvei. Então, esse método ponto class, ele é muito útil para nós programadores. porque quando eu coloco ponto class em alguma coisa, o computador, ele imprime que tipo de dado eu tenho aqui. Então, como vocês podem ver, aqui eu tenho um 4 e ele colocou ponto class e se eu imprimir isso, o computador vai responder que o 4 é um integer. Ai, desculpa. O 4 é um integer, tá? Então, ele responde para mim. o computador, ele também me ajuda a desenvolver mais código, o que é legal, né? O computador, às vezes, está do nosso lado, ele não está contra a gente. Outra coisa que vai acontecer e que a gente pode fazer durante os nossos programas, a gente pode fazer matemática, igual a gente faz nas aulas de matemática da escola. Então, se eu escrever 1 mais 2, ele vai somar. se eu escrever 2 vezes 4, você vai ver que em programação a gente não usa o x, a gente usa essa estrelinha. Então, se eu escrever 2 estrelinha 4, ele vai multiplicar 2 por 4. E se eu escrever 4 dividido por 2, isso aqui é uma divisão, ele vai me dar o resultado, tá? Ele vai imprimir 2. Então, a gente pode fazer a mesma matemática que a gente aprendeu na escola, a gente pode fazer em programação também. Outra coisa que eu também queria falar para vocês é que por que que a gente, lembra que eu falei por que que a gente ensina Ruby? Um outro, um outro dado legal sobre Ruby é que como ele é uma linguagem muito amigável, tá? A própria linguagem Ruby, ela já tem alguns métodos prontos para a gente usar. Como assim? A pessoa que desenvolveu o Ruby, ele criou métodos. O que que é isso? Ele criou pedacinhos de código que me ajudam a continuar programando, tá? Sem eu ter que quebrar muito a cabeça. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui .even, isso é um método. Então, em inglês, even significa par, tá? Então, vocês estão vendo que esse método, se eu uso ele, basicamente, eu estou perguntando, ó aqui, pontinho de interrogação, eu estou perguntando se 20 é par. E aí, o computador vai falar, é par, tá? O computador vai me ajudar. Aqui, o odd, eu estou perguntando se o número é ímpar, tá? Então, 20 é ímpar, o computador vai falar false. Não, não é ímpar, 20 é par, tá? Outro método que a gente pode usar, que às vezes é muito útil, é, eu posso transformar um número numa string, tá? Eu sei que não faz muito sentido agora, mas às vezes na programação, especialmente quando a gente quer imprimir alguma coisa para o usuário, para a pessoa que está usando o nosso programa, às vezes a gente precisa fazer essa operação, tá? Transformar um número numa string para poder imprimir melhor. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê, tá? Então, esses são alguns dos métodos que existem quando a gente está falando de integers, quando eu estou falando de um número inteiro. Se eu estou falando de floats, tá? Eu estou falando de números decimais, aí a coisa já muda um pouquinho. Eu ainda posso fazer matemática, ok? Eu posso somar dois números decimais, funciona. E outra coisa que eu posso fazer também, outro método que a gente usa muito é, às vezes, a gente precisa arredondar números decimais, tá? Vocês estão vendo aqui que eu estou usando 3.14, não é um número decimal muito complicado, mas às vezes quando a gente está programando, a gente tem números decimais do tipo 3.14, 15, 20, lá, lá, lá. Então, a gente não quer mostrar isso para o nosso usuário, né? Porque se vocês olharem um número gigantesco na tela de vocês, vocês vão falar é vírus, vamos desligar isso aqui, né? A gente não quer isso, a gente não quer assustar a pessoa que está usando o nosso website, a pessoa que está usando o nosso programa. Então, esse método ponto round é muito bom porque ele vai pegar qualquer número decimal e ele vai arredondar para um número inteiro. Vocês estão vendo aqui que ele virou 3, tá? Ele arredondou para baixo, nesse caso. Então, é algo bastante útil, tá? A gente usa bastante esse método aqui. E aí, agora que a gente viu esses numerozinhos, a gente pode falar de strings. Então, como eu falei para você, se tem aspas, é uma string, tá? Mesmo que eu tenha números dentro dessas aspas, vai continuar sendo uma string. O computador vai ler isso como se fosse uma frase, tá? Como se fosse algo que a gente escreveu. Então, vocês estão vendo aqui a mesma coisa, gente. se eu não tenho certeza o que que é isso, eu posso usar esse método ponto class. O computador vai me contar o que que é isso aí. E dentro da string, eu tenho dois métodos que são muito úteis e que a gente utiliza bastante. Eu tenho o método upcase. Então, se eu utilizar esse método, eu vou pegar essa string aqui e eu vou colocar ela toda em maiúscula. Ela vai ficar assim. Então, como vocês podem ver, é muito útil, tá? A gente não precisa reescrever isso, né? Na mão. E eu tenho esse método ponto capitalize. O que que é isso? Significa que ele vai pregar a primeira letra dessa string, ele vai colocar maiúscula e todo o resto vai ficar em minúscula. Do mesmo jeito que a gente faz na vida real, né? Quando a gente está começando uma frase, igual aqui, a primeira letra é em maiúscula e o resto é tudo minúscula. Então, como vocês podem ver, é bastante útil para a gente quando a gente quer uniformizar o que que o usuário está vendo na tela dele, né? Quando vocês abrem um site, vocês não veem todas as frases começando com minúscula, tá? Então, é isso no que ajuda, gente. Então, vocês estão vendo que eu só escrevi ponto capitalize, e o computador fez todo o trabalho para mim. Eu não preciso mais esquentar a minha cabeça perguntando como é que eu vou pegar todas as letrinhas e botar em minúscula e a primeira maiúscula. Eu não preciso mais me preocupar com isso. O computador fez para mim, o que é maravilhoso, né? E é a mesma coisa, gente. Lembra que eu falei que a gente pode transformar um número numa string? A gente também pode fazer o contrário. A gente pode transformar uma string num integer, num número. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu tenho esse número 1984, mas ele está entre aspas. Então, para o computador, isso aqui não é um número, isso aqui é uma string. então, se eu precisar transformar isso aqui num integer, num número inteiro, eu posso, eu tenho esse método aqui que ele é toI, então, para integer, e quando eu faço isso aqui que ele fez, eu transformo aquela string que estava aqui num número. Vocês estão vendo que aqui, esse é o resultado que o computador daria, eu não tenho mais aspas. virou um número. Então, isso é bastante útil, tá, gente? Isso ajuda demais a nossa vida como programadores. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, lembra que eu falei que, ah, eu vou falar mais sobre strings, eu vou falar mais sobre por que que eu transformo algo em número, por que que eu transformo algo em string? a gente chegou nessa parte. Quando eu estou escrevendo código, por exemplo, cada vez que eu quero imprimir algo para o usuário, basicamente, eu estou usando strings, tá? Mas, dentro da programação, existem duas maneiras de eu fazer isso. Eu tenho alguma coisa chamada concatenação, e eu tenho outra coisa que se chama interpolação. O resultado é mais ou menos o mesmo, mas são duas maneiras diferentes de realizar o mesmo processo. A única diferença é que, quando eu uso concatenação, dá mais trabalho. Dá mais trabalho, é chato. Vocês estão vendo aqui que, se eu quiser imprimir essa string aqui, eu preciso pegar essa string Ruby, tá? Elas estão separadas. Aí, eu preciso adicionar esse espacinho em branco para poder criar esse espacinho aqui, e aí, eu preciso adicionar a segunda string. Vocês estão vendo como isso é trabalhoso? Porque, agora, eu só tenho duas palavras, mas imagina se eu tivesse 20. Imagina se eu tivesse 20 palavras e a cada palavra eu tivesse que adicionar um espacinho em branco. minha vida seria uma dor de cabeça, né? Então, os programadores perceberam isso muito rápido e eles inventaram uma outra maneira de realizar isso. É algo que se chama interpolação. Eu vou mostrar isso para vocês agora mesmo. Então, qual é a diferença? No final do dia, a gente sempre está imprimindo strings, frases. Eu estou sempre imprimindo strings. A única diferença é que quando eu uso interpolação aqui dentro desse hashtag, dessas chavinhas, eu posso colocar o que eu quiser. Se eu quiser colocar dois números, eu posso. Se eu quiser colocar duas variáveis, não se preocupa que eu vou falar de variáveis daqui a pouquinho, eu posso também. Eu posso colocar qualquer código que eu quiser dentro dessas chaves, tá? E tudo vai funcionar. A única regrinha que eu preciso respeitar é a seguinte, se eu quero usar isso aqui, essa interpolação, eu preciso obrigatoriamente usar aspas duplas. Eu não posso usar aspas simples, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona isso aqui. eu vou voltar para a nossa sandbox. Vocês viram que aqui eu só estava testando para ver se estava funcionando, mas agora eu vou escrever código aqui e a gente vai ver a diferença entre concatenar e interpolar. Então, vocês já viram aqui que se eu quero imprimir alguma coisa, eu preciso usar a palavrinha puts, tá? Então, eu vou escrever aqui puts e como eu falei para vocês, se eu quero usar concatenação, eu preciso trabalhar um pouquinho, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos que eu quero adicionar mais uma palavra, olha só o trabalho, aí eu tenho que adicionar mais um espacinho, aí eu tenho que adicionar mais um string, e eu sei que vocês devem estar pensando, mas isso não acontece na vida real, na verdade acontece. geralmente acontece, porque geralmente quando a gente está programando, a gente pega dados de vários lugares, tá? Então, isso aqui é algo muito fatível de acontecer. Então, se eu imprimir isso aqui, vou rodar meu código aqui, aqui, imprimiu bonitinho, né? Tá fofinho. Se eu tirar esses espacinhos, vocês vão ver que vai começar a dar ruim. Eu vou imprimir aqui, olha, eu tirei aquele espacinho em branco, eu tirei aquelas espinhas que estavam vazias e ó, ó como tá feio. Tá feio, né? Tá feio. Imagina, se eu tenho uma frase com 20 palavras e de repente todas elas ficam juntas. Meu usuário vai falar, senhor, deu ruim. Né? Esse site aqui não presta pra nada. Então, é por isso que eles inventaram a interpolação. Então, vamos lembrar que pra eu poder usar isso aqui eu preciso de aspas duplas. Tá? Pronto. Tenho aspas duplas aqui. E aí, agora, gente, eu vou mostrar o seguinte. Eu vou escrever como se fosse uma frase normal. A soma é... E aqui, eu vou usar aquela fórmula. Hashtag chaves. Aqui dentro, gente, aqui dentro dessas chaves, eu posso escrever qualquer código. Qualquer código. Se eu quiser vir aqui, eu posso falar que a soma vai ser 100 mais 100. Vocês estão vendo? Eu escrevi 100 mais 100. Mas, o computador vai entender que aqui dentro eu tenho código e ele vai entender que ele precisa executar isso aqui. Ele precisa executar esse código. Então, basicamente, o que vai acontecer é... Eu vou imprimir isso aqui e vocês vão ver o resultado. Ó, vou até comentar essa linha aqui pra gente não ver muita coisa ali. Ó, eu coloquei um comentário. Vocês viram que ficou cinza. Então, aqui, basicamente, ele está mostrando pra vocês, isso aqui tá comentado, não vai rodar. Tá? Ó, vou clicar aqui. A soma é 200. Então, tá vendo? Ele não imprimiu 100 mais 100. Ele imprimiu logo o resultado. Tá? O computador leu essa frase, chegou aqui, falou, epa, eu tenho código aqui que eu preciso executar antes de imprimir. Ele realizou essa soma, e aí, ele imprimiu a soma é 200. Então, isso é uma das maravilhas que a gente pode fazer com Ruby, tá? Ou qualquer linguagem de programação. Eu posso criar esse tipo de coisas. Então, por exemplo, se eu estou imprimindo, digamos que eu trabalho no iFood e eu quero imprimir o total da sua compra, tá? Tem alguém pedindo comida no iFood, eu quero imprimir o total. É algo que com certeza aconteceria, tá? Aí, eu falo assim, ó, esse cara pediu refrigerante, esse cara pediu, sei lá, batata frita, e ele pediu um prato principal, custa, sei lá, 45. E aí, eu posso falar, olha, o total do seu pedido, né? Acho que a gente já sempre olha algo assim, quando a gente pede alguma coisa, o total do seu pedido é 70, tá? se eu quiser deixar ainda mais bonito, porque eu posso, o céu é o limite, eu posso colocar aqui um cifrão do lado da interpolação, olha só que bonitinho, não é algo que a gente encontraria no site? É algo que a gente encontraria no site, o total do seu pedido é tanto. Então, tá vendo, são várias coisas que, olha, a gente tá vendo só o básico, mas como vocês podem ver, a gente usa o básico na vida real. Tudo isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente usa na vida real, tá? Provavelmente, quando vocês pedem alguma coisa online, a gente tem um código provavelmente parecido, eu tenho uma interpolação que soma todos os valores do que eu pedi e imprime pra mim o total. Então, olha só que legal, né? Dá pra fazer isso. Outra coisa que dá pra fazer dentro da programação, lembra que eu perguntei que a gente pode perguntar se algo é verdadeiro ou algo é falso, tá? Então, se eu quiser, eu posso fazer comparações. Então, isso é algo que a gente também, geralmente, a gente vê na aula de matemática da escola. Eu não sei se vocês lembram que a gente pode perguntar se o número é maior ou igual a esse número é maior ou igual a alguma coisa e isso pode ser verdade ou não, né? É a mesma coisa na programação, tá? A gente pode perguntar se algo é maior ou igual, se algo é menor e o computador sempre vai responder pra gente se isso é verdade ou não. Então, olha, vamos tentar um desses exemplos aqui, tá? Então, eu vou cortar aqui um pouquinho o slide, vou botar pro sandbox. Então, tá, isso aqui é algumas das coisas que a gente aprendeu, eu só vou comentar se vocês quiserem deixar aqui dar uma olhadinha, pode dar. Então, vamos perguntar aqui algumas coisas, tá? Eu posso perguntar, eu só tô jogando na minha cabeça, tá? Eu não tô nem fazendo as contas, mas, bom, isso vai dar. Eu posso perguntar, olha, essa soma aqui, ela é maior do que 50? E aí, eu vou botar putz aqui pro computador imprimir a resposta aqui, tá? Eu quero ver o que ele vai falar. Lembra que eu falei, ah, o computador me dá a resposta, é isso. Se eu colocar um putz aqui, eu posso perguntar, olha aqui o que o computador falou, não, 20 mais 15 não é maior que 50. Tá errado. Então, o computador, ele ajuda a gente, tá? Ele ajuda a gente com esse tipo de coisa. Outra coisa que eu gostaria de mostrar também, ó, eu vou criar uma palavrinha Monday, uma stream, e eu vou perguntar se essa palavra é igual a Tuesday. Por que que eu tô falando isso? Porque, vocês estão vendo, isso aqui é uma stream, e isso aqui também é uma stream. Mas o que que acontece, gente? As letras que estão dentro dessa stream não são as mesmas, tá? Então, apesar dessas duas palavras serem strings, elas não são a mesma coisa. Por exemplo, se eu rodar isso aqui, o computador falou, olha, não, não é a mesma coisa não, tá? São duas palavras diferentes. E parece um pouco óbvio, mas também, às vezes, acontece isso, olha, Monday com a letra maiúscula, é igual a isso aqui? Pra muitos de nós humanos, tá? É, é igual, né? Segunda-feira, segunda-feira, tipo, não tem diferença nenhuma. Só que que acontece, o computador, ele não consegue fazer essa diferença, tá? Se tiver qualquer coisa minimamente diferente, ele vai falar, é diferente sim, tá? Não é igual não. Ó, se eu rodar esse programa, não é igual. Isso aqui é falso, tá? Também tem que levar em consideração isso, o computador não entende, ele real não entende. Então, isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui. Apesar de terem as mesmas letras, aqui a primeira letra é maiúscula, e aqui a segunda letra é minúscula, tá? Então, não é igual. Pro computador não é. Pra gente é, mas pro computador não é. Tá? Então, gente, vamos aprender aqui. A gente já viu um pouquinho como é que eu posso imprimir código dentro do computador, tá? É só colocar essa palavrinha aqui, puts, e isso vai ser impresso lá naquela telinha aqui do lado. O computador vai imprimir pra gente. Outra coisa que a gente, outra palavra que a gente pode usar é o print. Mas o que que acontece, gente? A gente não usa muito. Por quê? Quando eu uso puts, o computador vai imprimir, desculpa, o computador vai imprimir essa frase, qual é o seu nome, e ele vai pular uma linha, e na outra linha ele vai escrever outra frase que a gente colocar. Quando eu uso print, ele não pula a linha, tá? Fica tudo na mesma linha. Então, vocês podem imaginar que isso pro nosso usuário não é muito bom, né? Porque fica confuso, fica ruim de ler. A verdade é essa. Por exemplo, se eu colocar aqui, vou colocar aqui print, olha, boa noite, tá? Aí eu vou escrever outra frase. Bem-vindos a este workshop. Ah, então eu tô usando print, eu não tô usando put que eu tava usando aqui em cima. E se eu rodar esse código, olha, tá na mesma frase, tá? Tá na mesma linha. Pode não parecer muita coisa, mas se eu tiver 50 frases e eu imprimi isso no site, o usuário vai ter muitas dificuldades de ler, né? Porque a gente não funciona assim. A gente pula linhas, a gente tem parágrafos. Então, é por isso que a gente sempre usa puts, tá? Eu vou imprimir de novo pra vocês verem a diferença. Olha aqui. É mais fácil de ler. Pro usuário, pra alguém que tá usando o site, é mais fácil de ler. Até porque, né, os nossos olhos ficam cansados olhando pra tela, isso é uma questão. Então, a gente sempre tenta pular uma linha. É muito mais fácil de ser visualizado, tá? Ajuda bastante. até pra gente mesmo, tá? Até pra nós programadores. Se eu preciso imprimir alguma coisa na tela, eu sempre uso puts porque ajuda os meus olhos. E agora, a gente vai falar de variáveis, gente. São variáveis, tá? Isso aqui é um conhecimento que, assim, é o básico da programação. E a gente usa isso todo santo dia, toda hora. é algo muito útil na nossa vida. Por quê? Variáveis são, elas funcionam como se fossem caixas. Por exemplo, digamos que eu tenho um site, tá? E digamos que cada pessoa nova que chegar no meu site, eu vou pedir pra ela dar login, tá? Vou pedir pra ela botar o e-mail, botar a senha. E o que que acontece, gente? Quando a gente faz isso, basicamente, o que qualquer site faz é ele salva o seu e-mail, ele salva a sua senha numa variável e aí ele cria a sua conta, tá? Ele usa essas variáveis. Então, a variável, ela é uma caixinha onde a gente pode guardar informações. E eu posso guardar qualquer tipo de informação, tá? E depois que eu guardar essa informação, eu posso usar ela de novo no que eu quiser. Então, por exemplo, eu entrei no site, eu criei minha conta, botei meu e-mail, minha senha. E aí, tudo bem. Eu entrei no site, fiz login e como acontece, né, com todos nós, no fim do dia, a gente vai desligar o computador, a gente vai fechar e a gente vai dormir, né? e aí no dia seguinte eu quero entrar de novo. Cara, o seu e-mail, a sua senha, estão salvos, tá? Eles estão salvos nas variáveis. E aí, quando você tentar entrar de novo, a gente vai procurar aqueles dados que você colocou e a gente vai verificar, ok, é a mesma coisa? A senha é igual? Esse cara está usando a senha correta? Se a sua senha for a mesma senha que você escreveu no outro dia, você pode entrar no site. Se a senha for diferente, você provavelmente vai ver aquela mensagem na telinha falando senha incorreta, digite de novo, tá? Então, é assim que a gente usa variáveis, a gente vai reutilizando elas o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro a gente está usando variáveis. Vocês vão ver que no Ruby, cada vez que eu quero criar uma nova variável, eu vou escrever ela desse jeitinho, tá? Se a minha variável tiver mais de uma palavra, eu vou colocar first, né? Essa é a primeira palavra. Eu vou botar underline e eu vou botar a segunda palavra. É só uma convenção, ok? O seu código não vai quebrar se você escrever de outro jeito. É só uma convenção. Por quê? Porque se todos os desenvolvedores Ruby escreverem usando a mesma gramática, o mesmo jeito de escrever, é muito mais fácil pra gente de ler o código de outras pessoas. E, basicamente, programação é isso, né? A gente escreve código, sim, mas a gente também lê código de outras pessoas. Então, vamos ver aqui como é que eu posso usar todas as coisas que eu aprendi até agora dentro da sandbox. Então, vocês aprenderam o que é uma variável. Então, se eu quiser vir aqui, eu posso vir aqui. Ó, vamos usar os nossos conhecimentos. Vou até mudar isso aqui. Vou falar boa noite. gente. Ai, vocês não entenderam isso. Gente, eu vou usar, vou usar um pouco, vou mudar um pouco aqui a apresentação. Só pra tornar isso aqui, ah, mas não vai funcionar. Não, não vai funcionar. Então, tudo bem. Eu não vou, eu não vou, eu não vou fazer isso, porque isso também não é o propósito do workshop, mas eu vou mostrar pra vocês. eu dei boa noite, tá? Vocês fizeram login no meu site. e digamos que vocês preencheram lá, tá? No formulário, que o nome de vocês, tá? Eu vou criar um nomezinho aqui, aleatório, tá? Aqui, fulaninho. E aí, vocês preencheram também que o sobrenome desse cara aqui, né? Desse fulaninho que entrou aqui é fulaninho da Silva, tá? Esse é o nome dele. Se eu quiser ir mais longe ainda, tá vendo? Eu já criei duas variáveis. eu posso falar, eu vou criar uma terceira, inclusive, eu vou ir até mais longe, ó, eu vou falar que o e-mail dele, que ele me informou quando ele preencheu o formulário, era fulaninho underlinesilva arroba hotmail.com, tá? Ele colocou tudo isso ali. Então, tá? O fulaninho foi no meu site, ele fez login, ele digitou o e-mail, e digitou a senha dele. Então, quando ele entrar no site, eu quero, eu quero dar boas-vindas, né? Isso acontece muito quando você entra em algum site. A pessoa fala, ó, olá, que bom que você voltou. Então, se eu quero imprimir alguma coisa, eu vou usar puts. E agora, meus caros, eu vou intercalar. E aí, aqui, a gente pode colocar, bem-vindo, se não tiver. Vou colocar, hum, que bom ver você de volta. E aí, eu posso intercalar. Ó, lembra disso aqui que a gente aprendeu? Quando eu tava usando isso aqui, eu tava fazendo matemática, tá? Eu tava adicionando 10 mais 15 mais 45, mas se eu quiser, se eu quiser, aqui dentro, ó, lembra que eu criei essa variável onde eu tô salvando o nome do meu usuário, se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar simplesmente nome. Eu não preciso digitar de novo isso aqui, eu simplesmente vou colocar variável onde eu salvei o nome do meu usuário. bem-vindo de volta, piriri, nome e sobrenome. Tá? E aí, eu posso falar o seu e-mail de, o seu e-mail, eu não vou deixar muito longo porque tá ficando longo aqui, o seu e-mail é a variável e-mail. Então, vocês estão vendo aqui que é uma frase, tá? Uma string. Aqui dentro dessa interpolação, eu coloquei código, isso aqui é código, tá? É uma variável. E quando eu imprimir isso aqui, ele não vai imprimir nome e sobrenome. Olha, vamos ver o que ele vai imprimir. Deixa eu comentar isso aqui de novo, só para vocês não verem muita coisa aqui no resultado. Eu vou rodar. Olha só. Boa noite. Que bom ver você de volta, fulaninho da Silva. O seu e-mail é fulaninho underline silva arroba hotmail ponto com. Então, tá vendo? A interpolação, ela é muito útil porque ela permite a gente pegar essas informações de outro lugar, tá? E usar ela dentro do nosso código. Então, vocês estão vendo que ele não imprimiu nome, sobrenome e e-mail. Ele imprimiu os dados, ele imprimiu essa informação aqui que estava dentro da variável. Só isso, tá? Então, o computador, ele é muito inteligente. Ele é muito burro, mas ele é muito inteligente. Ele ensina a gente a fazer várias coisas. Então, olha, já aprendemos sobre variáveis. Outra coisa que eu também gostaria de falar sobre variáveis é só porque eu criei uma variável e eu dei um valor para ela não significa que eu não possa modificar essa variável. Eu posso modificá-la como eu quiser, tá? Conforme eu precisar. Por exemplo, se você se cadastrar em algum site, provavelmente esse site vai pedir para você colocar o seu aniversário ou a sua idade. E vocês, como vocês podem imaginar, cada vez que vocês fizerem aniversário, o site vai atualizar a variável com a sua idade automaticamente. Então, se eu faço aniversário hoje, o programinha vai atualizar a mesma variável. Se eu tenho uma variável idade, ele fala, ok, essa menina faz aniversário hoje, então a idade dela não é mais 100 anos de idade, agora ela tem 101. E vai funcionar. Então, vamos ver um pouquinho aqui, tá? Ele está mostrando algumas coisas aqui, vamos ver um pouquinho como é que a gente pode fazer isso aqui e por que que ele está fazendo. Então, eu vou voltar aqui para o nosso sandbox, a gente escreveu bastante coisa aqui, por enquanto eu vou tirar isso aqui um pouquinho para não confundir muito, mas olha, vamos imaginar que eu tenho 30 anos, então, aqui ó, eu criei uma variável aliás, deixa eu escrever em português, deixa eu escrever em português, eu tenho uma variável que se chama idade e essa variável está guardando esse número 30, tá? E aí, se eu quiser, eu posso falar hoje é meu aniversário, tenho mais um aninho de vida, beleza, isso, e agora, gente, eu quero, eu preciso atualizar essa idade, né, eu não tenho mais 30 anos, agora eu tenho 31, eu tô ficando velha, então, como é que eu vou fazer? A gente pode usar os mesmos princípios da matemática, só vai mudar um pouquinho e eu vou mostrar para vocês por quê, então, vamos adicionar mais um nessa variável idade, ó, eu vou fazer idade mais um, eu fiz a soma, se eu imprimir a minha idade aqui, tá, eu tô imprimindo qual é essa variável, vocês vão ver que algo, algo estranho vai acontecer, ó, vamos ver aqui, hoje é meu aniversário, tenho mais um aninho de vida, e ele imprimiu 30, ele não imprimiu 31, e aí vocês devem estar pensando, gente, esse computador tá doido, tá doido, ele não tá fazendo as coisas certas, não, não é isso, gente, na verdade, é o contrário, tá, o computador é burro, eu vou mostrar para vocês por quê, por que que o computador é burro, o que que aconteceu aqui, o que aconteceu é basicamente o seguinte, eu criei essa variável, tá, com a minha idade, 30 anos, eu falei que eu fiz aniversário, eu somei mais um na idade, ou seja, isso aqui, ó, o resultado disso aqui vai ser 31, e aí eu imprimi a idade e deu 30, por quê? eu fiz essa soma, mas eu não salvei a soma, eu só adicionei, então, basicamente, o computador realizou a soma de 30 mais 1, ele não achou onde guardar essa soma, e aí isso aí se perdeu, tá, então, por quê? Porque, como eu falei para vocês, cada vez que eu quero salvar alguma coisa, eu preciso de uma variável, nesse caso, eu tenho a variável idade, eu não quero trocar, eu não quero criar outra variável, eu quero que a minha idade sempre fique guardada na variável idade, então, o que que eu posso fazer? Já que eu já sei que cada vez que eu coloco igual, eu tô salvando algo dentro de uma variável, então, o que eu posso fazer é o seguinte, ó, vou até comentar isso aqui para vocês poderem ver, ó, comentar aqui, então, eu quero salvar isso na mesma variável que eu tenho aqui em cima, então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou falar que essa variabilidade, ela vai ser igual a alguma coisa, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual ao antigo valor, tá, eu vou pegar aquele valor que tá aqui em cima, mais um, então, agora, eu fiz a soma, 31, e eu salvei na mesma variável que eu tinha aqui em cima, eu não criei outra, eu salvei na mesma idade, então, isso aqui é algo que a gente pode utilizar para poder, é, nesses casos, né, porque imagina, os nossos usuários, eles fazem aniversário todo ano, imagina se cada ano que passa, eu tenho que criar uma variável nova para cada usuário que eu tiver no meu site, vai ser uma loucura, gente, não vai dar certo, tá, vai quebrar, então, isso é uma maneira da gente reutilizar aquela variável que eu tinha e deixar tudo organizadinho dentro da mesma variável. Se vocês tiverem dúvidas quanto a isso aqui, não se preocupem, ok, ó, vou imprimir de novo, vocês viram que a primeira vez que eu imprimi, não deu certo, ele imprimiu a idade antiga, mas agora eu imprimi, agora eu tenho 31, agora eu salvei essa soma em algum lugar, então, é isso, gente, isso é uma coisa que a gente utiliza bastante, se não ficou muito óbvio para vocês agora, não se preocupem, ok, geralmente isso aqui já é algo que a gente precisa de prática, e eu sempre falo isso para os meus alunos do Bootcamp também, é programação é que nem andar de bicicleta, sabe, ninguém aprendeu a andar de bicicleta lendo o manual da bicicleta, como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Subindo na bicicleta, e pedalando, e caindo, e ralando o joelho, e aí pouco a pouco a gente se equilibra e a gente consegue andar na bicicleta, e é a mesma coisa, programação a gente aprende na prática, escrevendo o código, tá, então pouquinho a pouquinho vocês vão escrevendo, 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 e dá tudo certo, então vamos voltar aqui, a gente tem bastante coisa para ver, então a gente viu as variáveis, e a gente viu o controle do fluxo do código, então é um nome complicado, mas não precisa ser complicado, isso é algo que eu vou mostrar para vocês, que a gente faz todo dia, sei lá, todo dia de manhã a gente faz isso aqui, o que que é esse controle? Então, uma coisa que eu não comentei com vocês, mas que eu vou comentar é, cada vez que a gente escreve o nosso código, lá na, lá naquele, naquela plataformazinha, o computador, ele lê aquele arquivo de cima para baixo, então ele começa da primeira linha, e ele vai até a última linha, tá, linha por linha, ele vai lendo, e às vezes, gente, assim como na vida real, o programa não funciona assim, e a nossa vida real também não funciona assim, por que que eu estou falando isso? A gente faz isso na nossa vida real, por exemplo, digamos que hoje é sábado, hoje é sábado, e aí eu acordo, sei lá, sexta-feira à noite, eu vou para cama, e aí eu penso assim, ok, amanhã é sábado, se fizer sol, eu vou para praia, tá, se não fizer sol, se fizer nublado, se o clima estiver nublado, eu vou ficar em casa e vou ver Netflix, né, então isso, gente, isso que a gente faz no nosso dia a dia, isso é controle, é o controle do fluxo, eu estou colocando condições ali, se fizer sol, eu vou na praia, se não fizer sol, eu vou ficar em casa, e a mesma coisa acontece na programação, a mesmíssima coisa, sempre é assim, então deixa eu mostrar um exemplo também que é bem, aí, é bem, é, é bem exemplar do que acontece na vida real, tá, eu vou voltar aqui, vou tirar isso daqui um pouquinho, e eu vou mostrar, olha, vou até deixar a idade aqui, eu vou reutilizar isso aqui, ops, sorry, então tá, então vamos tentar criar um controle, tá, uma condição para controlar o que que vai acontecer, então posso falar o seguinte, quando a gente está usando Ruby, para eu criar esse controle, é, se, eu utilizo a palavra em inglês if, tá, então if, idade, for maior ou igual a 18, tá, então se eu for maior, se a minha idade for maior ou igual a 18, eu vou imprimir, você pode voltar, tá, e aí eu vou fechar essa condição, e eu posso rodar isso aqui, ó, eu vou pedir para rodar, olha aqui, a minha idade é 30, ele veio aqui e falou, 30 é maior ou igual a 18, é, então ele vai poder votar, se a minha idade fosse 15, tá, eu modifiquei aqui a minha variável, e eu vou rodar esse código de novo, nada aconteceu, nada aconteceu, por quê? Porque 15 não é maior que 18, então eu não vou mostrar nada para o meu usuário, né, pelo menos esse é o código que eu tenho aqui, eu poderia mostrar outras coisas, é claro que sim, vocês estão vendo que isso aqui não é muito eficiente, né, poxa, eu tenho 15 anos e o computador não está falando nada para mim, então uma outra condição que eu posso colocar aqui, eu posso falar o seguinte, olha, se a idade for maior ou igual a 18, eu vou imprimir, você pode votar, caso contrário, ou seja, se isso aqui não for verdadeiro, eu vou imprimir alguma coisa para o meu usuário, vou falar, olha, você é muito jovem, você não pode votar, tá, então vocês estão vendo que a minha idade continua sendo 15 anos, tá, continua igual, a diferença é, olha, agora ele está mostrando alguma coisa para mim, então mesmo eu sendo muito jovem, mesmo eu não podendo votar, ele vai me mostrar alguma coisa, então tá vendo, se eu for muito jovem, ele não vai ler isso aqui, tá, ele vai ignorar completamente isso aqui, e ele vai ir para a próxima linha, e se eu tiver, sei lá, 31 anos, ele vai ler isso aqui, olha, 31 é maior ou igual a 18? É, então ele vai, ele vai executar isso aqui, então tá vendo, ou é um, ou é outro, tá, nunca é os dois ao mesmo tempo, então isso é algo que também acontece muito em programação, acontece na vida real, a gente faz isso aqui o tempo inteiro, o tempo inteiro, ah, se, não sei, se eu tiver dinheiro, eu vou viajar, se eu não tiver dinheiro, eu vou passar as férias em casa, né, esse tipo de situação acontece o tempo inteiro, e acontece também na programação, tá, então tá vendo, gente, tem muita coisa, muita coisa que a gente escreve nos programas, e que acontece na vida real, tá, então vamos ver uns conceitos um pouquinho mais avançados, prometo pra vocês, estou quase acabando, a gente vai ver algo que também é muito usado em programação, todo santo dia, que são conceitos, tá aí, são conceitos, esse tipo de coisa não existe propriamente dito na vida real, mas eu vou dar exemplos pra gente poder entender, que são arrays e hashes, então o que que é isso aqui, que nome complicado é esse aqui, tá, oxi, ele pulou, tá, 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 ah, ok, então primeiro a gente vai, desculpa, primeiro a gente vai começar com esses métodos, depois a gente vai ir pra arrays e hashes, tá, então a gente tá indo pros métodos, daqui a pouco eu chego lá, que que são métodos, que que é isso, Carla, métodos basicamente, são pequenos pedacinhos de código, e dentro desse método eu posso colocar bastante código, e depois eu posso reutilizar esse código, eu não preciso reescrever isso de novo, tá, eu posso reutilizar isso aqui, então como é que funciona isso, eu vou mostrar pra vocês, um método, ele pode ter parâmetros, tá, eu vou falar o que que é isso, e aí ele torna o nosso método muito mais dinâmico, tá, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, isso aqui é a maneira básica de se escrever um método, tá, todo método ele começa com a palavra def e ele termina com a palavra end, do lado da palavra def eu vou colocar qual é o nome do método, tá, eu preciso dar um nome pra ele, eu posso chamar ele do que eu quiser, mas normalmente a gente tenta colocar algo que explique o que que isso aqui tá fazendo, tá, pra facilitar a nossa vida, todas as linhas de código que estiverem dentro desse método é o que vai acontecer, então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona de escrever, tá aí, eu já vou mostrar pra vocês isso aqui no, na plataformazinha, então ó galera, coisas muito avançadas, então eu já sei que o método começa com a palavra def, eu sei que tem que ter um end e eu sei que aqui tem que ter um nome, tá, então eu vou colocar aqui que o nome do meu método vai ser somar números, tá, e eu vou deixar assim sem nada, vou deixar aqui, e aqui eu vou falar que esse método, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai somar 10 mais 10, tá, só isso que ele vai fazer, e agora, o que que acontece, um método é que nem uma receita de bolo, é, a gente pode, a receita de bolo, só porque eu tenho uma receita de bolo, isso não significa que eu asseio o bolo, eu tenho uma receita, mas se eu quiser assar o bolo, eu preciso cozinhar, né, o método é a mesma coisa, eu escrevi aqui uma receita, um método, mas eu ainda não pedi para o computador rodar este método, tá, então se eu quero pedir para o computador rodar isso aqui, eu tenho que escrever o nome do método, tá, somar números, e na frente disso aqui eu vou colocar um putz, eu vou imprimir, por quê? Geralmente dentro do método a gente tem essa palavra return, que significa retornar, basicamente a gente está pedindo para o computador realizar essa soma, mas o que que acontece, é, return, ou seja, se eu peço para o computador rodar, é só isso, gente, eu só pedi para o computador fazer isso, eu nunca pedi para o computador imprimir, imprimir e realizar são coisas diferentes, lembra que eu falei que o computador é burro, é isso, ele não entende que a gente quer imprimir, então quando eu chamar esse método, eu tenho que colocar putz aqui, então eu vou clicar aqui no botãozinho, olha ali, 20, então ele somou esses números, deu certo, deu bom, só que só tem um problema, galera, vocês estão vendo que esse método aqui, ele não faz muita coisa, ele só soma 10 mais 10, é um programinha bem limitado, por quê? Porque, pensa bem, quando eu abro a calculadora, eu quero escolher quais são os números que eu quero somar, não é? Quando eu abro a calculadora, a calculadora não faz só 10 mais 10, ela faz qualquer número mais qualquer número. Então, para eu poder tornar esse método um pouquinho mais útil, um pouquinho mais dinâmico, eu vou passar algo chamado parâmetro, tá? Basicamente, eu vou falar o seguinte, método, você vai receber dois números no futuro, eu ainda não sei quais são esses números, tá? não sei, mas você vai receber. Então, eu vou colocar aqui, olha, esse aqui vai ser, sei lá, x e y, tá? Eu vou chamar esses dois números de x e y. Então, agora, eu vou mudar isso aqui, não vai ser 10, vai ser x mais y, tá? Eu ainda não sei quais são esses números. Beleza, eu tenho minha receita de bolo aqui, agora que eu tenho isso aqui, eu vou assar esse bolo, eu vou cozinhar esse bolo. Então, olha só, lembra que eu fiz isso aqui? O que que acontece? Antigamente, eu não tinha esses parâmetros, tava vazio, então, funcionou. Se eu tentar rodar isso agora, vai dar ruim. Olha isso aí, deu ruim, isso aqui é um erro. O que que ele tá falando? Olha, você falou que você ia me passar dois números e você me deu zero. Isso não me deu números. Então, se eu tenho dois parâmetros aqui, quando eu chamar esse método, eu vou ter que passar dois números reais, tipo, eu vou passar aqui dois números diferentes, 200 mais 579. Passa aí dois números aleatórios. Então, o que que o computador vai fazer quando ele lê essa linha? Ele vai falar, epa, eu tenho, essa garota tá pedindo pra rodar esse método, eu preciso achar ele. Então, ele vai ler esse arquivo aqui, ah, eu achei, achei o método. O que que ele vai fazer? Ah, então, aqui, olha, no primeiro parâmetro, essa menina aqui colocou 200. Então, basicamente, o que ele vai fazer é, cada vez que ele encontrar um x aqui, ele vai substituir por 200. E a mesma coisa vai acontecer com y. Cada vez que eu encontrar um y, eu vou substituir por 579. Então, se eu rodar isso aqui de novo, ah, olha só, funcionou. Então, só pelo fato de eu adicionar esses dois parâmetros, vocês viram que o meu método se tornou muito mais próximo do que a gente tem numa calculadora. Porque quando eu tenho numa calculadora, ela retorna qualquer soma, não é só uma, ela retorna qualquer. Então, isso aqui nos permite ter um milhão de somas. Se eu quiser vir aqui e falar eu quero somar um mais mil e nove, você vai ver que o resultado vai mudar. Ó, deu mil e dez e assim por diante. Então, vocês estão vendo que métodos são algo que a gente usa bastante. Por exemplo, provavelmente a calculadora que vocês têm no seu celular, no seu computador, é isso aí. Cada vez que vocês somam, ela chama um método. Cada vez que vocês dividem, ela chama outro método e assim por diante. Tá? Então, muito, muito poderoso o método é o pão nosso de cada dia da linguagem de programação. A gente sempre vai usar métodos e a gente sempre vai usar isso para poder escrever códigozinhos e aí eu não preciso digitar aquilo ali de novo. E agora, meus caros, eu vou mostrar isso aqui que não, geralmente isso aqui não tem uma correlação na vida real. É algo que a gente chama de array. Isso também é algo que a gente usa muito em programação porque cada vez eu não sei se vocês viram quando eu criei as variáveis eu só salvei um dado uma informação dentro de cada variável. Então, se eu tinha variável idade eu salvei o número 30 e só. Quando eu tinha variável nome eu só salvei o nome fulaninho. Eu não salvei várias coisas eu salvei uma coisa. Mas o que que acontece? às vezes gente a gente precisa salvar uma lista de dados uma lista de coisas e quando isso acontece a gente usa um array tá? Um array basicamente é uma lista de elementos então se você dá uma olhadinha aqui dentro do meu array aqui nesse primeiro eu tenho uma lista de números tá? É isso que eu tenho aqui. dentro do array Beatles eu tenho uma lista de nomes tá? Eu tenho os nomes de todos os Beatles que participaram do grupo então eu tenho uma lista de dados isso é muito útil na programação a gente já vai ver daqui a pouquinho por quê e um outro tipo de dado que a gente também tem que é muito útil é algo que a gente chama de hashes então não precisa ficar com medo o que que é isso aqui eu não sei se hoje em dia as pessoas ainda usam dicionário né mas se você abrir um dicionário vocês vão ver que o dicionário funciona da seguinte maneira você tem a palavra e aí do ladinho você tem o significado da palavra né então se você abrir o dicionário e procurar bola do lado vai estar sei lá objeto circular parará 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 a mesma coisa acontece com hashes é ele funciona com esse sentido de valor né chave e valor palavra e significado então vocês estão vendo que aqui isso aqui é uma hash ok a gente sempre escreve com essas chaves e aqui a chave de cada um desses é o estudante né o aluno esse aqui é o Peter essa é a Mary e aqui do outro lado eu tenho a idade de cada um deles tá então eu consigo fazer esse paralelo e isso vai ser muito útil tá então vamos dar uma olhadinha aqui eu só vou mostrar é uma demonstração tá gente eu não quero que vocês fiquem com medo eu não quero que enfim não precisa ficar com medo eu já vou explicar pra vocês passo a passo o que que tá acontecendo nesse programinha que eu vou resolver com vocês tá então a gente vai codar algo aqui a gente já tá quase acabando o a nossa apresentação então se vocês derem uma olhadinha aqui aqui do lado ó se vocês quiserem fazer depois a gente tem uma lista de exercícios tá então se vocês quiserem praticar o que que vocês viram hoje vocês podem clicar dentro de cada um desses exercícios ó vou mostrar pra vocês aqui é só clicar no botão começar esse desafio e vocês vão poder fazer o exercício o exercício que eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ver é um dos mais difíceis tá mas a gente mostra isso aqui por quê porque isso aqui é algo que acontece muito na vida do programador a gente vai interagir com uma API então o que que é uma API basicamente uma API é uma maneira da gente de dois computadores conversarem tá é isso basicamente então se eu quiser eu posso usar APIs para conseguir informações nesse caso aqui a gente vai usar uma API para pegar informações sobre o trânsito dos transportes públicos de Londres então eu vou começar esse desafio aqui com vocês olha aqui que legal não se preocupem com esse código aqui tá não se preocupem eu vou explicar passo a passo o que que tá acontecendo aqui e vocês vão ver como é que a gente tenta solucionar isso aqui então a gente vai usar a API que mostra o estado dos transportes públicos de algumas algumas linhas de Londres que é do metrô então o que que tá acontecendo aqui vocês tão vendo que aqui nessas duas primeiras linhas eu tô escrevendo essa palavra require por quê aqui eu tô pedindo eu tô falando pro Ruby olha só eu preciso usar esses dois códigos que você tem tá isso aqui já vem com Ruby eu preciso usar esses códigos porque eu vou usar isso aqui pra abrir essa API tá basicamente é isso eu tô falando que eu vou usar uma API e eu preciso usar esses códigozinhos depois aqui depois aqui vocês tão vendo isso aqui é uma variável tá variável normal e aqui eu tenho uma URL ou isso aqui é o que a gente chamaria também de Endpoint tá cada vez que a gente tá falando de API se vocês procurarem no Google a gente fala de Endpoint mas se vocês olharem aqui é muito parecido com uma URL inclusive eu vou copiar isso aqui e eu vou abrir no meu navegador pra vocês verem como é que como é que isso funciona tá eu vou jogar aqui ó vou jogar essa URL aqui e vocês não vão ver um site tá não é isso que vai aparecer vou mostrar pra vocês olha só isso aqui uma dor de cabeça né gente uma dor de cabeça mas vamos tentar entender isso aqui então o que que acontece quando dois computadores conversam a gente não vai ver um site todo bonitinho porque dois computadores eles não precisam dessa interface bonitinha que a gente tem aqui tá o computador não entende essa coisa bonitinha o que o computador entende são dados tá informações se vocês olharem aqui olha só isso aqui eu vou fechar essas chavinhas pra vocês olharem melhor se a gente fechar todas elas eu sei que é muito tá relaxa ó fechei lembra que eu falei que cada vez que a gente tinha chavinhas isso aqui era uma hash ou seja eu tenho uma chave e eu tenho um valor é isso que é isso aqui cada uma dessas chavinhas é uma linha de metrô de Londres e dentro dessa chavinha dentro dessa hash vocês estão vendo que eu tenho muitas chaves tá eu tenho muitas chaves olha eu tenho o nome eu tenho o nome da linha ok o nome dessa linha é Bakerloo eu tenho a data tá em que isso aqui foi criado provavelmente a gente acessou isso agora por isso que tá com a data de agora eu tenho outra coisa que eu posso ver é o estado dessa linha de metrô olha se eu olhar essa linha aqui o computador tá me falando que essa linha tá funcionando bem ele tá falando good service tá foi então ela não tem problemas então o computador tá me mandando informações sobre como essa linha tá rodando então vou te mostrar vou mostrar pra vocês aqui peraí é aqui desculpa vou fechar isso aqui inclusive então é isso que a gente tá utilizando tá aqui nessa variável endpoint basicamente o que eu tenho é olha só aqui fora é um array e dentro desse array eu tenho vários hashes eu tenho várias informações mas não se preocupa eu vou ir com vocês passo a passo tá mas é isso que eu tenho aqui tá então eu peguei essa URL então vocês viram que aqui eu tô usando esses dois códigozinhos eu pedi pra usar ainda não tô usando se vocês olharem aqui o que que eu tô fazendo aqui eu tô usando essa biblioteca tá e eu tô falando o seguinte olha eu quero pegar essa URL eu quero abrir a URL tá eu vou abrir e eu quero ler a URL então basicamente nessa linha de código aqui é a mesma coisa como se eu fosse no navegador e eu digitasse enter e o navegador mostra isso pra vocês é a mesma coisa que tá acontecendo aqui mesmo isso então vocês viram que aqui eu tenho várias várias linhas né cada uma dessas chavinhas é uma linha de metrô diferente tá aqui então como vocês veem eu tenho aqui uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze então eu tô tomando conta de treze linhas diferentes beleza então agora aqui o que que eu tô fazendo eu basicamente tô falando o seguinte olha isso aqui que eu abri tá ele só abriu e ele só leu aqui eu vou fazer o seguinte essa coisa aqui que esse computador me deu eu vou transformar isso num tipo de dado que se chama json tá o json basicamente é uma hash tá a mesma coisa como se fosse chave e valor chave e valor como se fosse um dicionário então tá eu vou transformar isso aqui num hash e aí eu vou fazer o seguinte vocês viram que eu tenho treze linhas diferentes então aqui eu tô falando o seguinte olha eu vou passar por cada uma dessas linhas ó é bem próximo do inglês tá eu vou ir passando linha por linha e eu vou ir pegando informações por exemplo a primeira coisa que eu quero escrever tá que eu gostaria de escrever é o estado eu quero escrever se essa linha tá funcionando ou não então vamos ir aqui olha então eu já falei que essa line aqui essa linha é cada um desses coisinhas aqui tá cada um desses é uma linha então vamos abrir então o que que eu vou falar aqui vou mostrar pra vocês aqui ó eu peguei eu peguei uma linha e eu falei agora que eu quero ter acesso a essa chavezinha aqui é uma chavezinha que se chama line status se eu abrir olha só eu vou ler aqui olha achei eu achei essa line status então o que que meu código vai fazer ele vai pegar isso aqui ó ele vai pegar isso aqui então isso aqui é um array tá mas eu eu só tenho uma coisa dentro dessa lista só uma que é esse negocinho aqui essa chavinha aqui então pra eu pegar o primeiro a primeira chavinha que está dentro dessa lista eu escrevi ponto first tá basicamente tô falando olha eu quero pegar a primeira chavinha dentro daquela lista peguei mas quando eu faço isso eu pego tudo só que eu não quero ler tudo eu quero ver a descrição desse estado ou seja eu tô vindo aqui eu tô falando olha eu não quero ler isso tudo aqui né eu não quero assustar meu usuário eu só quero ler isso aqui é só isso que eu quero ler eu quero ler serviço bom serviço ruim tá então eu só quero pegar isso aqui então se você olhar a chave que eu quero pegar é essa aqui status severity description então é por isso que a gente já deixou pronto aqui ó eu abri esse esse quadradinho e eu coloquei a chave que eu quero pegar tá não se preocupa que eu vou imprimir isso aqui daqui a pouco então tá isso aqui tá pronto tá mas aí eu vou escrever um códigozinho aqui agora olha o Levagon tá falando pra mim que ele quer que eu escreva o nome da linha tá eu preciso pegar qual é o nome daquela linha de metrô então eu vou fazer o seguinte gente eu vou criar uma variável tá eu vou chamar essa variável de nome português vou chamar ela de nome e eu vou utilizar isso aqui essa linha pra eu ir pegando cada um dessas chavinhas tá então se eu escrever aqui line eu vou pegar vou mostrar pra vocês eu vou pegar isso tudo aqui ó isso tudo aqui que eu abri é o que eu tô pegando só que gente eu não quero assustar vocês eu não quero imprimir tudo isso o que eu quero imprimir é isso aqui ó é isso que eu quero mostrar pra vocês tá eu não quero assustar meu usuário então o que eu vou fazer eu vou pegar essa chavinha aqui name eu vou vir aqui e eu vou colocar vou fazer a mesma coisa que eles fizeram ó vou abrir o quadradinho parece nem possível e eu vou colocar name tá e só de fazer isso eu já vou ter acesso ao valor que tá dentro do name então vocês tão vendo que isso aqui tá mais fácil né isso aqui não tá tão difícil outra coisa que ele tá falando aqui é o seguinte olha ele quer que eu imprima o estado ou seja ele quer o seguinte ele quer que eu imprima o nome da linha pracinho e qual é o estado se aquilo ali tá funcionando ou não e como vocês podem ver aqui eu já peguei o nome e aqui eu já tenho o estado e se eu quero imprimir basicamente o que ele quer que eu faça é puts tá cada vez que eu quero imprimir é sempre puts então aqui gente eu vou usar um pouquinho de interpolação então eu vou abrir aspas duplas e eu vou falar o seguinte estado estado da linha ó vou abrir a interpolação então aqui olha eu vou colocar o nome da linha tá eu vou botar dois pontinhos e eu vou abrir outra interpolação e aqui eu vou colocar o estado em que essa linha está tá eu vou botar aqui o estado da linha Bakerloo é good service tá então basicamente é isso que eu estou fazendo aqui mas o que que acontece gente tem mais um pouquinho aqui que eu vou mostrar pra vocês às vezes acontece deu pau ok aquela linha de metrô ali parou teve um acidente não tá rodando então quando isso acontece não se preocupa eu sei que isso aqui é difícil de ler mas quando isso acontece dentro de cada uma dessas chavinhas vai aparecer um 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 negocinho desse que se chama deixa eu ver aqui vou até olhar aqui reason tá dentro do line status aparece reason então eu vou procurar uma que não tá funcionando e eu vou mostrar pra vocês como é que é tá você tá vendo que aqui tá funcionando então não vai acontecer isso aqui deixa eu abrir uma aqui que eu sei que tá dando ruim não é essa não é essa não é essa também não ah 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 peraí 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 olha aqui olha isso aqui se vocês olharem isso aqui olha só ele tá falando que o estado dessa linha a descrição dela é parcialmente fechada tá basicamente isso aqui significa parcialmente fechada E aí, logo embaixo, apareceu esse dado Reason, tá? Apareceu isso aqui. Então, o que ele está falando? Olha, metrô de Londres, parará, depois das 9h15 da noite, não tem mais serviço entre as estações Highbury e Islington. Então, ele está falando, olha, depois das 9h15 da noite, essa linha aqui não funciona mais. Então, o que eu vou fazer no meu programinha, que eles já fizeram um pouquinho para mim? Eu estou falando o seguinte, olha, se essa linha não estiver funcionando, tá? Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Eu vou pegar o motivo pelo qual ela não está funcionando. E eu vou mostrar isso para o meu usuário. Como vocês podem ver aqui, o Levagon, né? São praticamente os pais, eles já fizeram esse código sim para mim. Então, tudo que eu preciso fazer aqui é imprimir. E se eu quero imprimir, significa que eu preciso fazer um puts, tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou fazer um puts. E eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui para ficar mais simples da gente ver. motivo, qual é o motivo dessa linha não estar funcionando. E eu vou interpolar essa variávelzinha aqui, que se chama mesmo, tá? Se eu quiser aqui, eu só vou colocar uns... uns enfeitinhos aqui, para a gente poder separar uma linha da outra, para não ficar tudo colado. Beleza. Então, tá. Eu escrevi meu código. Vamos rodar? Vamos ver se está funcionando? Vamos ver se está tudo certo? Ó, vou rodar. Olha, gente! Olha isso, gente! Funcionou! Olha, essa foi a primeira linha de código que eu falei, ó. Eu quero escrever o estado da linha e se está tendo serviço ou não. Então, e olha só, essa aqui é a linha Bakerloo. Tudo ok? Central. Funcionando. Até que a gente chegou aqui na linha Hammersmith & City. Ah, está funcionando também. Aqui também. Mas olha só. Estado da linha London Overground. Essa aqui não está funcionando. Ele rodou essa linha de código aqui. E ele está mostrando exatamente o que a gente viu lá nesse códigozinho, olha. Parcialmente fechada porque não tem mais serviço. Essa linha Metropolitan, ele também está falando, olha. Pequenos atrasos, tá? Já aqui houve um incêndio, olha. Houve um alerta de incêndio um pouco mais cedo, então está tendo pequenos atrasos. Então, está vendo, olha, gente. Eu estou usando dados de uma API. Dados que provavelmente vieram da API do metrô de Londres, do transporte público de Londres. E eu estou usando isso aqui para poder imprimir alguma coisa para o meu usuário. E isso é algo que a gente usa bastante no nosso dia a dia de programadores. A gente pega essas informações de APIs. Por exemplo, cada vez que vocês entram no site e fazem uma compra online, eu não sei se vocês já perceberam. Se vocês colocarem o seu CEP, o site preenche a sua rua automaticamente. Por quê? Porque provavelmente esse site, ele usa a API dos Correios. Os Correios brasileiros têm API. Ele está usando a API dos Correios. ele procura esse CEP na API dos Correios. E os Correios devolvem o nome da sua rua. É assim que funciona. Vocês sabem, não é magia, é tecnologia. Então, é assim que funciona um pouquinho o nosso dia a dia. Então, nada por acaso. Por exemplo, quando vocês fazem... Quando vocês criam uma conta no site usando a sua conta do Gmail. Às vezes aparece o botãozinho assim, usar Gmail para criar uma conta. Basicamente, esse site está usando a API do Google para pegar os seus dados, o seu e-mail e criar a conta naquele site também. Então, como vocês podem ver, a gente usa APIs o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tudo é API nesse dia. Então, vocês já deram uma olhadinha de como é o nosso dia a dia de desenvolvedores. Se vocês ficaram assustados com isso aqui, não fiquem assustados. Ok? Isso aqui é um workshop. A gente só está mostrando um gostinho do que é o dia a dia do Levagon. Tudo isso que a gente viu agora aqui, rapidinho, é o equivalente a uma semana de bootcamp. Então, está bem condensado. E eu prometo para vocês que isso aqui parece assustador. Mas não é. A gente se acostuma a ler isso aqui. Se eu li isso aqui tão rápido, é simplesmente hábito. Não é nada de outro mundo. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui um pouquinho, porque eu estou vendo que acho que tem algumas interações no chat. Eu só não atendi antes, gente, porque às vezes é um pouco difícil de mostrar os slides e o código e voltar para o chat. Mas agora que eu estou aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Eita, gente. Vai ficar gravada. A aula fica gravada. Não se preocupem. E eu estou vendo que aqui tem algumas perguntas. Eu consigo pegar uma base XML e fazer o Ruby ler os dados dela e fazer um ETL de string para... Ah, consegui transformar em string para integer. Então, Ana Carolina, deixa eu te falar. É possível ler XML, tá? Isso dentro do Ruby, na verdade, dentro de todas as linguagens de programação, esse ato de pegar um arquivo e ler e transformar em código se chama parsing. É só um nome sofisticado para dizer abrir um arquivo e vou trazer para o meu código. É possível, sim, tá? Abrir um XML. Inclusive, a gente ensina como fazer isso aqui no Bootcamp. Então, fique à vontade. A gente ensina como abrir um arquivo XML, ler os dados desse arquivo e se eu posso transformar as informações em integer. Então, Ana Carolina, depende. Então, o que depende? Porque às vezes, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Eu vou abrir o sandbox de novo e eu vou te mostrar uma coisa. Por que depende? Porque... Vou mostrar aqui rapidinho, tá? Estou abrindo um sandbox qualquer. Vou dividir de novo a tela rapidinho. Depende por quê. Vou mostrar aqui. Vou compartilhar a tela de novo. É isso aqui. É isso aqui? Workshop, sim. É aqui. Relaxa. Eu vou abrir aqui no negócio. Depende. Por quê? Por que depende se eu posso transformar uma string no integer? Se você tiver isso aqui e você colocar isso aqui, você vai conseguir transformar essa string no integer. Com certeza, tá? Dá super para fazer isso. Mas, como você deve imaginar, se eu tiver letras, ok? Digamos que eu tenho... E se você fizer isso aqui, o computador vai te mostrar um erro. Por quê? Ele vai falar o seguinte, olha, minha senhora, você tem letras aqui e isso aqui não dá para transformar para integer, tá? Você está muito doida. Mas, o que a gente pode fazer é o seguinte, tá? Existem maneiras de contornar essa situação. Qual é a maneira de contornar isso aqui? Eu, provavelmente, eu retiraria isso aqui, tá? Eu puxo... Tem uma maneira de tirar isso aqui. E eu deixaria só o dois mil e eu transformo no integer. Então, é super possível fazer isso. Agora, se o que você tiver ali dentro for algo assim, sei lá, 552. Isso aqui não vai funcionar, mas a gente vai, provavelmente, nesse caso, a gente provavelmente vai criar um método para poder transformar isso aqui no número 552. Vai ser mais trabalhoso? Vai. Vai dar dor de cabeça? Vai. Mas é possível, tá? Tudo é possível. Então, assim, resposta curta depende, resposta longa, sim. Dá para fazer isso tranquilamente. e, na realidade, a gente aprende a fazer isso na segunda semana do Bootcamp, o que é muito bom, né? É legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá aí, gente. Então, esse é o resumo da ópera para o dia de hoje. Tá? Isso aqui é o que a gente pode ver de mais básico dentro de Ruby. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aproveitado para aprender os básicos da programação. Eu espero que isso anime vocês, tá? A continuar estudando. Sempre é bom estudar. Nunca é demais. Eu estudo até o dia de hoje. Então, é isso, gente. Eu só quero desejar para vocês uma boa noite. Descansem. Eu sei que é tarde. e a gente vai ir se falando durante a semana porque durante o resto da semana a gente vai ter outros workshops e vai ser bem interessante. Tá bom? Então, uma boa noite a todos. Bom descanso. E a gente vai se vendo. Chloe, você quer dar uma palavrinha? Eu vou dar uma última palavra de finalização. Muito obrigada para quem assistiu esse workshop com a gente. Muito obrigada, Carla, por sua presença mais uma vez. maravilhosa. Foi tudo. Não deixem de reabrir essa live se vocês querem reassistir esse workshop que vai ficar gravado ali. Mesmo ali. Quem já está gravado vai poder assistir esse replay à vontade. Você já tem o conteúdo que eu botei no primeiro link aqui no chat da plataforma do Learn. Como eu falei, não se assustem. Tem vários conteúdos ali. É só clicar no curso de hoje que foi sobre iniciação à Ruby. Quem tem perguntas para a gente sobre os cursos podem entrar no link que eu coloquei sobre o curso de desenvolvimento web. Seria um prazer para mim tirar suas dúvidas e acompanhar seu caminho para entrar talvez, quem sabe, fazer esse curso com a Carla no futuro. Muito obrigada pela presença. Mais um evento do Who Could do World Girls. É um grande prazer para mim moderar essa série de evento. Nós vemos amanhã com a Carla maravilhosa para mais um evento que vai ser um painel sobre as jornadas profissionais na fé como mulher. Boa noite para todos. Um grande beijo. Abraço. E nós vemos amanhã. Tchau. 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 Tchau.